O que é a gente começando, Vizinho? Hoje, tem casa, né, Vizinho? Tem casa, especial, né? Categoria feminina aí, né? Que o pessoal tanto clama, né? A mulherada tanto pede. Estamos atendendo os pedidos. Agora, em dose dupla, né? Não só uma classificada, duas. É a dose dupla, olímpia, né? Duas olímpias, aí. Aprendi e já fez as participações, né? É, participações. Com cirúrgicas, né? Cirúrgicas, vamos assim dizer. E agora com a Manamark, né? Prodígio também. Filha do Kaminsky. Subindo baixo. Tá ruim de parente, né? Tá ruim, né? Química ali, né? Minas, obrigado, né? Por ter aceitado. Lembrando que daqui a pouco estão subindo no Olimpia, né? Em prep. Estão em prep, no auge da prep. Cinco semanas, né? Cinco semanas aí já. A gente entendeu ainda, mas é isso aí. Tá caindo ainda. Tá caindo, aos poucos. Cinco semanas, né? É. O palco mais aguardado do mundo. Aqui. Ó o Brandinho, ó o Brandinho. Você entrou na integral por causa desse campeonato ou você já estava? Foi por causa desse campeonato. Foi logo em seguida. É que daí eu fui para a integral. 2019. É o palco do Brandinho. É o Brandinho. Palco de biquíni. É, ele fez pose. Eu acho que acelerou muito. Nesse campeonato, nesse campeonato, não sei se vocês lembram, mas foi também quando o Fábio Júnior surgiu. Foi, sim. Foi nesse. Tanto é que a gente estava tomando café no hotel e foi eu e o Igor e ele maior resenha, ele contando os perrengues que ele passou. Ele é engraçado. Ele é demais. Ele é a resenha. Mas foi aí o primeiro campeonato no NPC. Foto de 10 anos atrás do Brandinho. É, que fazem 2 anos. Os caras estão em outro espaço-tempo, né? Ô, Gordetis, coloca o antes e depois dela aqui só para mostrar como que era o físico antes dela começar a competir. Esse aqui é um check-in, um dos primeiros ali, né? Que a gente manda para o coach analisar e tal. Isso foi antes da primeira competição, então, do de peito. Já tinha mesmo. Tá, mas já tinha. A linha. A linha, a genética. É o que eu gosto de falar, que a biquíni realmente ela puxa muito da genética. Puxa. Não tem. Você bate o olho já. Você bate o olho e você consegue ver que ele vai ser uma biquíni. É, a biquíni não... Não é construída facilmente com outros fatores. Se a mulher não nasceu biquíni, é muito difícil ela se tornar uma biquíni, né? Tem como? Tem. Tem. Mas é mais difícil. É mais difícil. É a cintura fina. Daí tem também, tem foto ali também de quando foi campeã brasileira. Não sei se você vai mostrar. Vamos passar. Vou mostrar todas aí e a gente já resume. É. As fotos. Estrutura. É, nem só a estrutura, né? Tipo, essa pessoa também não aguenta passar fome, não aguenta... Tem necessidade de comer muito. Esse foi o meu primeiro campeonato. Esse foi o meu primeiro campeonato. Primeiro de todos, assim. Mas já evoluiu bem daquela primeira foto pra essa, né? Aquela transição de biquíni preto pra essa aí. É, essa foi a primeira que foi bem onde tudo começou. Daí pode passar. Esse foi o campeonato brasileiro que é aquele troféuzão que a gente estava conversando com o Ed. Esse troféu é lindo. Esse é grande. Acho que foi. Foi, meu. Primeiro nacional foi esse campeonato. Só que eu fui muito crua. Foi mesmo assim no susto pra eu saber como era um campeonato grande. Eu subi até com a Pri. A Pri subiu na minha categoria. A Pri Rodrigues. E tem muitas meninas profissionais hoje já que a gente compete juntas que também participaram desse campeonato brasileiro aí. Bonito palco, né? Foi o último, né? Foi em Limeira. Foi o último ano, né? Que a FBB estava... No auge, assim. Bem, estava bem na foto. Passa. Pode passar mais uma. O auge da FBB foi o Pinduca, né? Foi o Pinduca. Foi o Pinduca. Foi o responsável. Esse no sul brasileiro que foi em Balneário Camboriú. Também fui campeão overall. Que foi aquela sequência de campeonatos, né? Que eu fiz. Que eu fui fazendo. Essa pose é da categoria? Essa pose é da categoria. Você vê que é diferente. É totalmente diferente. Muito diferente. Bem diferente. Pode passar o físico. O brandinho. É, o brandinho. Aí o confronto. Pode passar. E aí foi quando eu peguei o Procard no Olimpia. 2021. 2021, né? Estava lá presente. Isso aí. Aí depois... Deixa eu ver se eu... Cascavel. Esse o editava. Isso foi antes do... Foi uma semana antes do Olimpia. Foi uma semana antes. Foi o Procard. A do lado está melhor. Mas estava puxada aí em relação ao Olimpia. Não estava bem puxada. Não, estava mais condicionada no Olimpia. Ah, está mais? Essa foto foi o Ed que tirou. Você fala mal do meu. Eu sou o Gilco. Sou o Gilco da Monsucontes. Na época que o Ed... Com o celular chinês aí. Todo final de semana ficava batendo o caixa lá na integral. Rodando o Brasil. Quando eu era atleta integral eu me posicionava ali que nem o Gilco. Exatamente. Nessas fotos eu não tive muitas oficiais. Então ele foi o meu fotógrafo. Sim, sim, sim. Para quem não sabe o Ed trabalhava no marketing da integral e a gente ficava rodando o país. Todo fim de semana numa sofrência aí. Quando o... A integral estava bem quista. É. Que estava nos campeonatos. Estou voltando. A Felipe está comportada. Volta um pouquinho. A gente pulou uma. A gente pulou uma. Ah, essa foi a minha estreia no profissional. No Pro. É, na Expo. E a Brenda também estava nessa. Ah, foi que eu ganhei o Procard. Foi que você ganhou o Pro. Exatamente. Quem que ganhou esse campeonato? Já fui apavorando já. Já fui apavorando os meninos. Foi a Piscina. Ah, verdade, verdade. Piscina de campeonato. Eu lembro que eu fiquei muito feliz de poder estar confrontando com a Isa. Porque a Isa é... É, na Olímpia, né? Nossa, é a referência. Ela estava lá. E daí nesse a Brenda também estava. Você ficou em qual colocação, Amanda? Em quarto lugar. Quarto. Bacana. Aí é onde eu ganhei a vaga para a Olímpia. Olha, na Argentina. Na Argentina. Isso. Aqui de Brasileira tem a Pri Rodrigues. E a Lu. E a Lu Santos lá na ponta. E essas três aqui... Essas duas são argentinas, que estão do meu lado. E a outra ali, acho que é americana. É, foi quando eu ganhei a vaga. Foi em dezembro do ano passado. Em dezembro. Ano passado eu fiz três shows profissionais. Eu fiz a Expo. No quarto lugar. Fiz Colômbia. Não sei se eu coloquei foto da Colômbia aí. De biquíni rosa. E fiz a Argentina. Como é que foi a Colômbia? Eu fiquei em sexto lugar na Argentina. Ah, na Colômbia. Na Colômbia. Quem ganhou foi a Ivy. Ah, ela é a Olímpia. Na Colômbia, vou falar pra vocês que foi o meu melhor físico, o físico mais condicionado que eu já coloquei, assim. Eu acho que comentou. Cara. Mas aí passou do ponto. Foi um físico, assim, que eu tava sozinha lá na viagem. Nem eu acreditava que eu tava naquela condição. Só que a biquíni não é condição. Entendi. Não é só condição. Então, a minha perna, assim, ela ficou muito rasgada. E a gente tenta esconder o máximo, né? Assim, algumas coisas. Quando tá muito condicionada. E aí, todos os árbitros que eu peguei feedback falaram, Amanda, você tá perfeita, mas você passou um pouco do condicionamento. Precisa suavizar um pouco. Daí, a gente teve esse período aí até a Argentina pra suavizar a perna. Então, eu tive que tirar vários exercícios do meu treino pra parar de dar estímulo no meu quadríceps. Porque ele não é um quadríceps volumoso, como vocês podem ver, mas ele é muito marcado. Tava marcado muito, denso. E aí... Custou algumas posições, né? Custou algumas posições. Mas foi ótimo, porque eu já me comparei com algumas olímpians que já estavam na Colômbia. Então, eu já consegui ter um bom parâmetro do meu físico perto delas. A gente, né? Inclusive, a campeã. Tem mais? Foi muito bom. Tem alguma foto aí do Colômbia? De biquíni rosa? Então, o físico tava ótimo. Só que olha a minha perna quando eu venho andando pra frente. Você vê que ela é longa, mas realmente ela tem definição. Os costos ficaram mais profundos. Aí. É, tá bem... Tá vendo? Eles não querem isso na biquíni. Cortado. E é difícil pra gente, né? Ela acerta o ponto. Então, a gente tem que fazer um trabalho bem minucioso, sabe? Pra ir suavizando isso. E a gente conseguiu. Daí, pra Argentina. O físico tava bem diferente e tal. E aí, deu certo. Deu super certo. Mas foi um físico que eu adorei. Adorei muito. A gente gosta de continuar. A gente gosta. A gente gosta. Mas às vezes não muito. Não, muito. Não é um padrão na categoria. Até teve um comentário, não sei aonde, um vídeo que eu fiz de treino com o Pacho. Que um rapaz comentou assim. Deve ser muito difícil pras atletas se verem numa condição extrema, assim. E saberem que tem que regredir o físico. Dá um passo atrás. Pra se enquadrar. Nossa cabeça tem que aceitar isso, né? A gente tem que entender que o esporte pede isso, né? Nem todas as categorias são volumosas, super definidas, são hard. A biquíni, ela é exceção. A biquíni, ela é exceção.